A CIDADE NO BRASIL 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 A RUPTURA DO TEMPO VAI FICAR CADA VEZ PIOR PRECISAMOS INTERROMPER O PROCESSO ANTES QUE SEJA TARDE COMO? A PRIMEIRA COISA É CHEGAR NO MEU CARRO VOCÊ É MELHOR COMM graça COM O LANCE NA PORTA Will Abaixa neudINT usマ está armado. Abrindo fogo A gente está preso aqui pois é percebi nossa vil viver no chão Solta essa arma! Então para de atirar na gente, porra! Puta merda! O que nós vamos fazer? Will, você tá bem? Acho que sim, mas Gat, aquilo era... Eu sei, isso tá muito fora de controle. Eu já tinha usado uma arma, já tinha passado por uns apertos, mas nunca tinha sido perseguido por um exército. Estamos fudidos. Estamos fudidos demais! Peraí, ele tá descendo. Se esconde! De novo, não. Acabem com ele! Cuidado! Esses caras tão usando uniformes da Monarch. Monarch? Por que Monarch tá atirando na gente? Eu que te pergunto! Dessa vez a culpa não é minha! Ah! 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 O tempo está esquisito de novo Não me surpreende, temos que ir Equipe de incursão, Jack e William Joyce já foram capturados Ouviu isso? Eles sabem nossos nomes Sabiam que a gente estaria querendo Estar atrás da máquina O elevador é a única saída Não podemos ir para o seu carro A Monarch já deve esperar por isso Temos que ir, Jack É importante Para consertar a ruptura Eu preciso Nós precisamos ir para o meu carro Ok, mas me explica isso direito, Will Tá, o tempo foi destruído Ok, e agora você está dizendo que dá para consertar? Na teoria Construir um negócio para algo do tipo há muitos anos Mas achar a medida de resposta não será fácil Medida de resposta? O que... Tá bom O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram Vou tentar Ah, que merda Congelou de novo Não sei como Mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will Mesmo com o resto congelado Um laço Ela tinha razão Sobre a ruptura Sobre tudo isso Cadê o seu carro? Por aqui Olha isso Ela está morrendo O que você está fazendo? Vou botar ela para andar Ela ainda está congelada Se funcionou em você Por que não funcionou nos outros? Não sei Talvez tenha a ver com a exposição ao Crono Olha só quantos É uma porra de uma invasão O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo Todas as testemunhas Do que eles fizeram Podemos chegar no estacionamento Pelo auditório Você disse que se preparou para isso Você sabia o que estava por vir Como? Beth Wilder É complicado Eu explico no carro Nessa porta O lapso ruiu Por enquanto Não, não Meu carro Estão patrulhando o estacionamento Puts Isso Isso é Ok Escuta Will Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso Vou sair lutando até conseguir Vou buscar o carro E trazê-lo até aqui Tem certeza que você dá conta? Não Tem certeza que com certo tempo? Não Aí estamos, kids Toma Você vai precisar da chave Aí, Jack Cuidado Tá 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 Pode deixar Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando Comecei a sentir as coisas Premonições E ecos do passado Acabei de receber ordens do atual da Monarch Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce Já que estamos aqui Tem o número da placa? Vão enviar Deve ser com essas porras de próton e nêutron Sete estacionamentos diferentes E você escolhe bem esse Tá legal Cadê seu carro, Will? Eu consegui ver um eco do passado Com um Will Chegando na universidade Chegando na universidade Obrigado.